É galera, ó, deu ruim, cestou papai, igual eles falam, estamos aqui debaixo do túnel aqui, ó, chegando em nova era, o último túnel aqui, estamos aqui no 11 da Contígio, aí ó, rodou o negócio ali em 62, e agora só esperar chegar outro aí pra socorrer a gente aí galera, então é isso aí, deu muito ruim, então vamos ficar aí esperando aí, é muito perigoso aqui, notando essa válvula de escape aqui, segurança aqui, aguardando aí o resgate de outro ônibus aí pra poder, pra gente poder ir embora pra João Malevati, no ano seguir pra BH e ele vai pra São Paulo, então é isso aí galera, você tá doido, podia ser melhor, né, mas também, ó, mas a gente já passou aqui, oferecendo a ajuda, estamos juntos. É isso aí, vamos esperar aí pessoal, chegar então o nosso túnel aí, pode poder ir embora, o ônibusão tá aí, já, já vamos embora, estamos juntos. Ah galera, hein, é isso aí, estamos juntos, vamos lá, valeu galera.